Caras e caros amigos, nesta quadra festiva, onde celebramos os valores da tolerância, da amizade e da fraternidade, que aproveitemos o verdadeiro espírito de Natal para ultrapassar as dificuldades que todos sentimos. Num ano em que continuamos forçados à distância de familiares, de amigos, onde adiámos projetos, soubemos reinventar e, em segurança, fizemos acontecer e demos asas ao sonho e à magia. Nesta época de harmonia, de felicidade e solidariedade, conto convosco para aproveitarmos estes valores e os potenciarmos no ano 2022, para que juntos possamos construir um concelho mais competitivo, mais próspero. Desejo um santo Natal e um feliz ano novo, com renovada esperança, com saúde e otimismo. Um cumprimento especial a todos.